Uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que mais de 560 bilhões de reais foram investidos no ano passado em programas sociais do governo federal. A despesa representa 15% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. Gastos com política social indicam onde o governo vem fazendo investimentos. Os investimentos envolvem gastos, por exemplo, com assistência e previdência social, benefícios a servidores federais, saúde, habitação, saneamento. Indicam também o que vem sendo feito para a melhoria do sistema único de saúde. No ano passado foram gastos 566 bilhões de reais, 15% do total de todas as riquezas do país, que é o produto interno bruto. Foi um aumento de 7% em relação a 2009. Estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou como destaque o Ministério da Educação, que investiu principalmente em educação básica e também o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Já os Ministérios da Previdência Social e do Trabalho seguiram o ritmo de crescimento dos gastos e o das cidades registrou queda nos gastos. O crescimento é sustentado, o crescimento do gasto social. Então, houve uma expansão muito grande em 2009 em relação a 2008 por conta da crise internacional e o governo alocou mais recursos na área social para minimizar o efeito dessa crise.